O meu nome é Maria Angélica de Almeida, eu sou nascida em Brasília, sou advogada, trabalho na área ambiental, eu sou divorciada e eu tenho um casal de filhos, mas não são só eles que moram comigo, eu moro também com a minha mãe que tem 85 anos, tem demência senil, tem cegueira, tem uma série de limitações, enfim, essa sou eu. O Wallace lançou o Buscando Transformação, pra mim foi assim, agora eu vou acabar de encontrar o resto das respostas, porque na verdade pra mim hoje é o seguinte, tem o Wallace no meio e tem coisa boa, tem o Wallace e tem bons assuntos, e eu fui e fiz a matrícula no curso do Wallace, e eu fui Buscando Transformação dessa maneira, eu queria acabar de me transformar, sabe quando você se sente a borboleta que saiu do casulo, mas ainda não tá voando a contento? E eu fui fazer o Buscando Transformação por essa razão, porque eu queria ser não uma libélula, eu queria ser uma abelha imperadora, uma borboleta imperador, era isso que eu queria ser, e é assim que eu me sinto hoje, eu cheguei, falta ainda voar mais um pouquinho, mas eu consegui alçar o voo e me sinto profundamente confortável, até porque tem uma coisa assim primordial que o Wallace caminha, ele te leva, ele te pega pela mão e ele te leva nesse curso Buscando Transformação, que é ensinar pra você como é que você chega lá, como é que você abre esses portais todos, como é que você passa por esses portais? Cada uma daquelas aulas foi mexendo e foi acrescentando, pra mim foi transformador, eu consegui chegar na transformação que eu queria. Uma das grandes sacadas desse curso é que se você não puder fazer naquele dia e naquele horário, e é um momento em que você pode interagir com o Wallace, inclusive com outros, né, você lança as perguntas e outros também lançam as perguntas, você, se você não puder fazer naquele momento, você tem aula, ela fica gravada lá e você tem acesso a ela durante dois anos. Então isso facilitou muito a minha vida, então nos dias em que eu não podia estar ali naquele dia, naquele momento, pra assistir a aula ao vivo, pra interagir ao vivo, eu simplesmente sabia que eu ia dar aquela aula e estar disponível ali pra mim pra um outro momento. Uma coisa fantástica que eu aprendi com o Wallace é o poder da gratidão. A gratidão porque eu tenho mais uma oportunidade, se eu tenho mais dez minutos, são mais dez minutos de dádiva. Estar agradecido por isso me dá o sentido do agora, porque o agora é a única coisa que a gente tem de verdade. Pode ser que daqui a dez minutos eu bata as botas. Eu tenho um AVC como a minha mãe teve e eu não resisto como a minha mãe resistiu. O fato é que ter uma pessoa nas condições que a minha mãe vive hoje é profundamente limitante pra vida da gente. E ela sentia a minha resistência. Eu me sentia na obrigação de fazer, mas não havia amorosidade em mim. O que era muito ruim, porque eu também me sentia muito culpada. Então a culpa de não ter aquela disponibilidade emocional pra cuidar da minha mãe era terrível. Me fazia um mal profundo. Aquilo tava me envenenando, tava me intoxicando. E quando veio a proposta, então, de fazer o experimento da intenção pra minha mãe, eu falei, não, não façam pra minha mãe, façam pra mim. Quem precisa do experimento da intenção sou eu. Me aliviem, quem precisa sou eu. E fizemos o experimento da intenção na semana seguinte. Num primeiro momento eu não me dei conta, achei que as coisas estavam. E num determinado dia eu acordei e falei, o que é isso que eu tô sentindo aqui dentro pela minha mãe? O que é esse afeto, essa amorosidade? O que é isso que é bom de sentir? É um encontro que é bom pra ela e é bom pra mim. E o experimento da intenção é isso. Fez de mim uma pessoa muito melhor pra cuidar dela. Ela precisava e eu também precisava e foi uma benção, foi um alívio muito grande. Toda minha gratidão ao Wallace, a Laís e a todo o grupo que fez o experimento da intenção pra mim. Muito obrigada. O mais importante trabalho do Wallace é esse, é que ele sai pelo mundo buscando essas informações e ele traz embrulhadinho pra presente pra cada um de nós receber. E aí, quando ele entrega esse presente, você tem primeiro o salto quântico na mente, que é a aquisição do conhecimento. E depois da aquisição do conhecimento, as experiências que você desenvolve, o salto quântico vem pra dentro do coração. Na minha vida profissional, eu também experimentei o salto quântico. O salto quântico veio pra minha vida profissional depois que eu dei o salto quântico no coração. Veio pra mim muito claro qual era a minha missão de vida. Qual é a sua missão de vida? O que é realmente que te dá profundo prazer em trabalhar? O que é que você pode usar o seu trabalho pra fazer o bem pras outras pessoas? Pra você e pras outras pessoas? O que é que você pode transformar uma coisa negativa numa coisa positiva? É profissional, eu recebo pra fazer isso. Muitas pessoas se beneficiam do meu trabalho, mas não é trabalho, é diversão. Quando você está entregue, quando você não quer mais ter o controle, você está grato, você está no salto quântico, é o universo quem vem. E quando ele vem, quando ele traz, ele traz em abundância, ele traz em borbotões, ele traz muito mais do que você precisa. E quando ele vem, quando ele vem, quando ele vem, ele traz muito mais do que você precisa.